Caedu apresenta Bom Bonito E Caedu Você gosta de variedade? Gosta de moda? E de preço? Na Caedu, tudo que a gente mais gosta está sempre junto. Vamos experimentar? Tricôs a partir de R$39,99 Blusas a partir de R$19,99 Conjunto infantil a partir de R$24,99 Tudo em 10 vezes fixas no cartão Caedu Dá pra comprar muito mais E isso é muito Caedu